Pastora casada com o apóstolo Ezequiel Teixeira, mãe da pastora Tati Teixeira Campos e avó do Daniel. Juntamente com seu esposo, é fundadora da igreja Cara de Leão, projeto Vida Nova de Irajá. Há mais de 25 anos, lidera o Ministério de Mulheres Comprometidas, realizando encontros e conferências que reúnem milhares de mulheres de todas as idades. Escritora de grandes obras como O Que Não É Para Sempre, Ansiedade, Quero Descansar e O Impossível Foi Possível. Conta um lindo testemunho de cura e restauração. Na área social, atua na direção do Centro de Cidadania Vida Nova, com o objetivo de atender pessoas de todas as classes nas áreas clínicas, terapêuticas e sociais. Recebam com grande alegria a pastora Márcia Teixeira!